hoje nós vamos ter um sucesso sucesso nós vamos ter um sucesso maior sucesso maior sucesso Eu trechava regrana a minha vida, e eu não sei se o que o Senhor estava lendo, mas nunca estava lendo para mim. E eu trechava regrana a minha vida, e eu treco regrana a minha vida, e eu treco regrana a minha vida. Eu tinha que ir para o meu lado, e eu tenho que ir para o meu lado. E depois eu fui para o meu lado, eu disse que ele não estava para o meu lado. Ele estava com um risco em mim. Deus te ajudou, Deus te ajudou. Glória a Deus, eu não sabia que eu ia ter a drink. Glória a Deus. Putem suas mãos e graças a Deus. Oh, glória a Deus, Senhor. Putem suas mãos. Everybody, façam suas mãos e graças a Deus. Stand to seus filhos e lhes retochamos juntos sobre a victoria. Isto é evident que os demãos são reúne. All the best power tonight. 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 Filmes, depois disso tudo, falta ainda alguma coisa para o Senhor se realizar? And we don't enjoy the sunsets or the sunrises. Meu Deus do céu, a gente adora... He is God. Programme my mind with music. Programme my mind with music. Programme my mind. Programme my mind. Programme my mind with music. He may have already been conditioned to become part of this anti-Christ or anti-Jesus Christ system. ей and my mind with music. I deny the sky. ória A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I THINK IT'S VERY IMPORTANT THAT PEOPLE MINIMIZE THE PROBLEMS THAT THEY HAVE, INSTEAD OF CONCENTRATING ON THEM, AND MAXIMIZE ALL THE GOOD THINGS THAT HAPPEN. We usually do the opposite. If some little thing bothers us, if a car cuts in front of us, our day is ruined. That's all we think about. A happier world.